Muito bem amigos que acompanham a BNTV, hoje nós estivemos aqui na Tecnogás para participar de um dia da ESAB, que é a maior fabricante de máquinas para solda e corte do mundo, que fica na Suécia. A Tecnogás sempre está realizando esses eventos com os fornecedores, né Spiller, tudo bem? Bom dia, perfeitamente. Mais uma vez nós atingimos o nosso objetivo de mostrar os equipamentos aqui que são comercializados pela Tecnogás com facilidade e ao mesmo tempo que mostramos os equipamentos também, mostramos toda a proteção envolvida desses equipamentos. Então é aqui, mais uma vez, usando as mídias aqui que estão disponíveis para levar ao público, para mostrar para o público que nós estamos atentos a toda a tecnologia em termos de soldagem e proteção. Olha que bacana, gente. Lembrando que a Tecnogás é especializada em ferramentas, equipamentos de proteção individual, equipamentos de segurança e também essas máquinas aqui de solda, né Priscila? E eu até havia comentado na live que nós fizemos um dia que a pessoa hoje que quer trabalhar, quer ter alguma profissão extra ou viver sendo empreendedor, aqui a Tecnogás tem muitas oportunidades, né? Temos mesmo. Inclusive, por estar fazendo esse dia de loja hoje, nós estamos com o kit da Isabe, né? Qualquer máquina dessas, nós estamos parcelando até em 12 pagamentos no cartão. Então hoje, por forma de pagamento, a pessoa não deixa de trabalhar. Então ela compra em pequenas parcelas, começa a trabalhar e consegue pagar a própria máquina. Gente, e a Tecnogás está aqui no mesmo endereço, é 33 anos, né? É isso? 33 anos. Nós completamos dia 20 de outubro, né? Graças a Deus nós temos que agradecer porque nós fizemos um trabalho sério que foi reconhecido não só por aqueles consumidores, mas por toda a sociedade oriense e a região aqui que nos prestigia. Legal. Gente, 33 anos no mesmo local aqui, a Tecnogás fica aqui na Expedicionário, cruzamento com a Gastão Vidigal. Em frente ao supermercado La Vila, do lado do La Parrilha que vocês conhecem, enfim, é bacana ver uma empresa com 33 anos de vida no mesmo local, passando por tantas crises, né? Tantos planos aí de governo, entra governo, sai governo. Então eu quero parabenizar o Spiller, parabenizar a Priscila, toda a equipe da Tecnogás por estar aqui sempre inovando, preocupando com tecnologia e estar acompanhando o que acontece no mercado, né Spiller? Perfeitamente, nós estamos, nós não estamos assim sossegados, nós estamos sempre buscando o que há de melhor para oferecer para os consumidores. Bom, então se você quiser saber mais da Tecnogás, vem aqui, você que precisa de qualquer ferramenta, equipamento de proteção individual, você que tem empresa, vem aqui na Tecnogás que você vai encontrar. Bom, e durante o dia todo, o Francisco da ESAB ficou aqui dando uma aula de solda, explicando, falando dos equipamentos. Os meninos da Tecnogás também participaram da aula, gostaram? Aprendeu soldar, Gustavo? Com certeza, mais um aprendizado, né? Pra Jolão? Aprendi um pouco, né? Tá começando, mas quem sabe um dia ele tá soldando o portão aí. Bruno, aprendeu? Aprendi, sim, ótimas dicas do Francisco aí, vamos aperfeiçoar mais. Os meninos aqui estão treinados, estão preparados, com certeza vão atender assim com excelência os clientes da Tecnogás, tranquilo. Legal, gente, esse moço aqui, ele passou o dia todo na Tecnogás, como eu disse, explicando, mostrando os equipamentos. A ESAB hoje é líder mundial, não é à toa, né Francisco? Com certeza, né? Know-how, competência, competência também dos nossos fornecedores, a gente tá aqui pra atender com qualidade. E nós temos máquinas aqui, desde a mais barata até a mais sofisticada, quais os tipos de máquinas? Tem aí, desde os inversores portáteis, mais baratos, transformadores pro robista, pro serralheiro, até máquinas de solda mig, máquinas TIG, mais avançadas aí pra uma pequena indústria, pra uma caldeiraria, pra uma funilaria, tem equipamento pra atender a todos os níveis do ramo. Muito obrigado, sucesso pra vocês. Obrigado, sucesso pra vocês também. Até eu aprendi a soldar hoje, né? Com certeza, você vê que soldagem não é um bicho de sete cabeças, qualquer um com preparação pode conseguir fazer o trabalho. Olha, eu quero agradecer, porque hoje eu também, eu realizei um sonho, que era soldar um pouquinho aqui. Não ficou 100% que é a primeira vez, mas vou chegar lá, né? Rua Expedicionário, 1314. E o telefone é pra Priscila? 14-3322-7900 ou WhatsApp 99815-2002. Tecnogás, vem pra cá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.